Deus te acompanhará por onde você andar A presença de Deus é garantida Ele diz a Josué Não fui eu que ordenei a você Seja forte E corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O teu Deus Ele estará com você Por onde você andar Sempre que eu paro pra pensar Pra pensar Nas coisas da vida Nas dificuldades Em tudo que me traz Tanto desânimo Algumas vezes Ou na maioria das vezes Eu suspiro E eu digo Ai de mim se não fosse o Senhor Eu acho que você também Tem esse hábito ainda que inconsciente De dizer a mesma coisa Ai de mim se não fosse o Senhor Ai de mim O Senhor tem me guardado Tem me livrado Tem me dado força E você é consciente dessa verdade E aqui na palavra de Deus Ele está garantindo Que Ele é contigo Pra onde é que você vai hoje? Você está em casa? Está saindo? Vai colocar um currículo? Ele está dizendo aqui Pode ir que eu vou com você Eu garanto Aleluia Eu garanto Você vai pra entrevista De emprego Ele está dizendo Eu vou com você Por onde você andar Você vai pro seu trabalho Já está no seu trabalho Quem sabe Hoje você vai resolver Uma coisa lá na rua O Senhor está dizendo assim Eu vou contigo Você está dirigindo? Você está Está aí quem sabe Dirigindo o seu caminhão Você é motorista de táctico De aplicativo De ônibus O Senhor está dizendo assim Pode ir tranquilo Meu filho Eu vou contigo A minha presença Estará com você Por onde você andar Você é enfermeiro Você é enfermeira Médico Vai entrar no bloco cirúrgico Quem sabe Hoje você vai enfrentar Um desafio muito grande No seu trabalho Deus está dizendo Pode ir em frente Eu estou com você Por onde você andar Não precisa se preocupar Com isso Será que Deus vai comigo? Vai O Senhor está Aqui nos inspirando Nos dando Uma injeção De ânimo Ele está dizendo Pode confiar E que coisa maravilhosa É nós sabermos Que Deus Ele nos acompanha Por onde a gente anda Porque A presença de Deus Ela nos dá Segurança Segurança Essa semana Eu tive que ir Para uma agenda Que eu não estava Com vontade De ir E eu estava Insegura Como é bom A gente ter segurança Com alguém que a gente ama Com alguém que a gente gosta De estar perto Eu estava insegura Eu não queria ir E aí Eu ia sozinha E aí chegou Uma hora Que o pastor Júnior Tesso Disse assim Eu vou com você Aí eu disse Que coisa boa Porque eu fico segura Quando você vai Como é maravilhoso Termos alguém do lado Que traz segurança A gente se sente Mais aliviada A gente sabe que Qualquer coisa Eu corro para lá Não é assim Quando a gente é pequenininho Com o pai Com a mãe da gente É tão bom Quando o pai e a mãe Estão por perto E a gente que é mãe Agora Que é pai A gente vê que O nosso filho Meu Deus Como a nossa presença Traz segurança Onde eu chego ali Se tem que estar No meu colo Tem hora que dá agonia Eu digo Minha filha Se sente aqui Na cadeira do lado Pode estar desconfortável Como for Mas o melhor lugar Do mundo É no colo Meu Deus do céu Se eu sento no sofá Ela vem para o meu colo Se eu vou almoçar Ela tem que almoçar No meu colo É a sensação É o calor É a presença A presença Ela traz segurança Minha mãe está aqui Eu estou segura A presença de Deus Ela nos traz Essa segurança Deus é a melhor Companhia Que o homem Pode ter E Deus está Aqui Falando com o seu servo Josué Há milhares de anos Atrás Dando uma garantia Dizendo Olha Pode confiar E da mesma forma Hoje Ele diz Para mim Hoje Dia 2 De fevereiro De 2022 Deus está dizendo Pode confiar Filha Pode confiar Filho Assim como eu prometi A Josué Eu prometo A você Que eu não vou Te abandonar Está difícil Tem pedras No caminho Tem espinhos Mas Eu estarei Com você O Senhor Não fez Só essa promessa Josué O Senhor Faz essa promessa Para mim O Senhor Fez essa promessa Para vários homens Da Bíblia Ele diz Lá em Mateus No capítulo 28 E 20 Eu estarei Sempre com vocês Até o fim Dos tempos O Senhor Prometeu a Jacó Ele diz Jacó Eis que eu estou Contigo E te guardarei Por onde Quer que fores Aleluia Oh Aleluia Deus Ele é o teu guarda Ele é o teu Segurança particular Ele te protege De todo mal Ele diz assim Meu filho Jacó Eu não te Desampararei Aqui na terra A gente se sente Desamparado E esse sentimento Ele é igual Um soco No estômago Quem sabe Você foi Desamparado Na sua infância Você tinha Um pai vivo Mas No seu íntimo Seu pai estava morto Você tinha Uma mãe viva Dentro da sua casa Mas que te Desamparou Em algumas esferas Em algumas áreas Da sua vida Deus Ele diz assim Eu Eu não Eu não Te desampararei E a palavra Ela segue Aqui mostrando Que Deus Ele promete A sua presença E o que eu Acho lindo E vou ler Aqui pra você Agora É quando Deus Ele fala Com Moisés Moisés Era um homem Que Enfrentou um grande Desafio na sua vida De Ir até um grande Chamado faraó Um poderoso E dizer Faraó Deixa o povo De Deus Sair daqui Liberta esse povo Esse povo Há escolhido Moisés Peitou Faraó Com a ousadia De Deus E Moisés Sabia a importância Da presença Do Senhor Na vida dele Que ele não era Absolutamente Nada Moisés Dizem os historiadores Ele tinha um problema Na fala Muito provavelmente Ele era gago E ele sabia Que ele Por si só Ele não conseguiria Alcançar Muita coisa Ele Ele era um homem Humilde E ele olhava Para ele E dizia Eu Senhor Eu não tenho Esta capacidade Mas aí Deus Diz Pode ir Meu filho Que eu vou Te dizer Que eu vou Te falar O que você Deve dizer Eu vou Te encher Pode abrir A tua boca Aí ele Vai lá Diante Faraó O povo É liberto Glória a Deus E ele Entende Que Deus Estava com ele Em todo momento Porque ele Precisava Daquilo A missão Era muito Grande Ele sabia Que sozinho Ele era incapaz Ele era indefeso Ele estaria Desprotegido E num dado Momento Da história De Moisés Ele sobe Ao monte Buscando Estar na presença De Deus Escuta Aqui a história Que eu vou Te contar Moisés Agora sobe Ao monte Para falar Com Deus Para estar Na presença De Deus E o povo Durante Aquele tempo Agora fica Distante Se corrompe O povo Agora começa A falar Da demora De Moisés Cadê Moisés? Por que ele está Demorando tanto Naquele monte? Sabe o que o povo faz? O povo agora Começa A conclamar A todos Para fazerem Construírem Uma estátua Um bezerro de ouro Tira teu brinco Tira teu colar Tira tua pulseira Vamos embora Vamos derreter o ouro E vamos construir Um Deus Para nós Porque Moisés Não voltou mais Moisés subiu No monte Para adorar E não voltou Então a gente Precisa de um Deus E agora Está lá o povo Adorando Um bezerro de ouro Dizendo Esse aqui É o meu Deus Esqueceram Do Deus Que havia Os tirado Do Egito Esqueceram Do Deus Que havia Aberto o mar Porque o povo Não tinha Estado com Deus Verdadeiramente Não tinham É Intimidade Com o Deus De Moisés Eles se deixaram Agora influenciar E começaram A adorar Um bezerro de ouro Aí Deus Fala com Moisés Olha Moisés Agora tu vai ter que Descer o monte Porque o meu povo Veja o amor de Deus O meu povo Aleluia Está adorando Um bezerro Esse povo Moisés Se desviou Daquilo que eu Ordenei a eles Fizeram um ídolo Em forma de bezerro Curvaram-se Ofereceram Sacrifícios A ele Meu Deus O interessante Aqui É que Até Arão Que era o sacerdote O principal Companheiro De Moisés Participou Ali daquela Daquele ato De rebeldia De adoração A outros deuses Arão O sacerdote O homem O pastor O pastor O pastor Estava lá Adorando O bezerro Veja O povo Agora começou A pressionar Perceba Como as pressões Nos tiram Da presença De Deus O povo O povo Começou A colocar Arão No canto Da parede Arão Cadê Vamos adorar Temos que ter Um Deus Para nos livrar E Arão Beleza Vamos lá E aí Chega na parte Que eu quero Falar com você Nessa manhã Deus Ele fala Com Moisés Moisés Você vai descer E você vai ver O que está acontecendo Esse povo Rebelde Está adorando Outro Deus E você vai lá Pode guiar Esse povo Não se preocupe Eu vou dar vitória A vocês Vocês vão vencer Os inimigos Eu vou até Mandar um anjo Moisés Na tua frente Mandarei Está lá em Êxodo 33 2 e 3 Agora Mandarei A tua frente Um anjo E expulsarei Os cananeus Os inimigos Vão para a terra Onde há leite e mel Com fartura Deus Continua dizendo Eu vou dar vitória Podem ir Agora Eu não irei Com vocês Êxodo 33 Versículo de número 3 Eu imagino A ira de Deus Nesse momento Dizendo assim Eu vou dar vitória Mas Eu não suporto Ver essas coisas Eu não tenho Prazer em caminhar Com este povo Obstinado Rebelde Que se esqueceu De mim Isso aqui eu estou Imaginando Deus O sentimento De Deus Na minha limitação Mental Humana Deus Ele diz assim Eu não irei Com vocês Porque Eu estou Tão indignado Que no meio Do caminho Eu podia Destruí-los Mas vai Moisés Eu mando Um anjo Pode ir Moisés Um anjo Acompanha Vocês Vocês Não estarão Sozinhos Aí Moisés Diz Ah Senhor Se o Senhor Não for conosco Não nos envie Como é que Nós vamos contar Com teu favor Se o Senhor Não nos acompanhar Olha as perguntas De Moisés Agora ele pergunta Algo muito lindo Ele vai dizer assim Senhor O que é que vai Distinguir a mim E ao teu povo De todos os demais Povos da face Da terra Ele estava dizendo Senhor Deus Até hoje O que fez a diferença Na vida da gente Foi a tua presença Não foi nada não Nós não fomos libertos Do Egito Porque eu tenho Uma boa oratória E tem um exército Que desafiou O faraó Não Nós não somos ninguém Nós somos pequenininhos Deus O Senhor sabe disso Todos os milagres Que foram feitos Até agora Foi por conta Da tua presença E a tua presença Que nos distingue De todos os povos Da terra Aleluia E se o Senhor Não for Como nós poderemos ir Deixa eu falar Uma coisa Para você O que distingue você O que mostra Aleluia O que revela Que você Aleluia Que você Amado É diferente É a presença De Deus Esse brilho Esse brilho No teu rosto Que às vezes Até incomoda Muita gente É a presença De Deus O que você Conquistou Até hoje Foi a presença De Deus Na tua vida Porque sem Ele Começa comigo Revela tua presença Senhor Dia após dia Se não fores Conosco Não nos envies Que essa seja A minha declaração De fé Senhor Eu só vou Se tu fores Comigo Se o Senhor Não for É melhor Estar aqui Sabe o que é isso? Eu não quero fazer Absolutamente Nada Na minha vida Se eu não fizer Com Deus Porque se eu fizer Sozinho Eu vou quebrar A minha cara Mesmo Deus Dizendo Moisés Eu vou te dar Vitória Não Senhor De que adianta Eu ter vitória Se o Senhor Não estiver comigo De que adianta Eu entrar na terra Prometida Se o Senhor Não for Se o Senhor Não fizer Parte de tudo A gente vê ali Um coração desejoso Em estar na presença Um coração Que tem um desejo E esse desejo Era real De estar na presença De Deus Porque ele sabia Que onde ele passava As pessoas Contemplavam aquela glória Naquele lugar Aleluia Na face de Moisés No meio Daquele povo Aleluia Que convicção Tinha Moisés Da importância Da presença De Deus Foi a presença De Deus Que abriu o mar Foi a presença De Deus Que fez água Sair da rocha Foi a presença De Deus Que fazia pão Cair do céu Para aquele povo Se alimentar No meio de um deserto Onde não havia pão Aleluia Mas Deus Fazia Cair um pão Quentinho Do céu Foi a presença De Deus Que fez as Cordonizes Voarem Bem baixinho E o povo Comer carne No deserto É a presença De Deus Amada Que te mantém Até hoje É a presença De Deus Que te faz Dormir A noite Aleluia Acordar Para um novo dia De manhã De cabeça erguida É a presença É a presença De Deus Que faz você Declarar Que você Vai continuar Que você Não vai parar É a presença De Deus Que te conduz Aleluia Para a casa Do Senhor Para a igreja Mesmo você Cansado Mesmo você Dizendo Hoje eu não estou Com vontade De ir para a igreja Mas quando você Menos percebe Você já está lá Porque o Senhor Te sustentou É a presença De Deus É a presença De Deus Que faz você Estar aqui hoje Ligada nesse rádio Ligado Nesta live Quem sabe Recebendo pão Do céu também E que essa presença Te acompanhe Por onde Você for E aí quando Moisés Ele insiste Pela presença O Senhor diz Tá bom Moisés Você me convenceu Eu vou fazer O que você pede Êxodo 33 e 17 Olha que coisa linda Sem eu vou Nada Sem o Senhor Com anjo Eu não quero anjo Eu quero o Senhor Comigo Tu és o meu amigo Particular Aí Moisés Diz ok Ok Aí Deus Diz ok Moisés Eu farei O que me pede Sabe por quê? Porque eu tenho Me agradado De você Eu conheço você Pelo seu nome Que coisa linda O Senhor Deus Ele também Promete Ir a nossa frente Ele diz Eu irei Adiante de ti Endireitarei Os caminhos Tortos Quebrarei As portas De bronze E despedaçarei As trancas De ferro Você sabe O que é isso? É tudo Que está Difícil De quebrar Porta de bronze Tranca de ferro Deus Ele diz Se preocupe não Filha Eu quebro Porque para o homem Quando a gente vê Algo assim difícil A gente fica logo Preocupado Aí Deus Ele coloca logo Para quebrar Ele diz Eu quebro Eu despedaço Despedaçar É fazer Se tornar em pedaços Ele vai com tudo Meu irmão Ele vai com tudo Eliminando Todos os obstáculos Se o caminho Está torto Ele está dizendo Olha Eu em direito Eu em direito Para que saibas Que eu sou Senhor Ou seja Para que o nome Dele seja Glorificado Ele diz Agora em Isaías No capítulo 41 Versículo 13 Que ele nos ajuda Nos ajuda Pessoalmente Diz Olha Eu Senhor O teu Deus Eu te tomo Pela tua mão direita Eu te tomo Pela tua mão direita E ele não só toma Pela mão direita Não Ele ainda incentiva Ele ainda inspira Ele ainda Fala palavras De ânimo Ele vai Segurando na mão Da gente Assim Olha Sinta o Senhor Segurando aí Na sua mão direita Aleluia Olha pra tua mão Agora e diga Eu sei que o Senhor Está segurando A minha mão A minha mão direita E ele ainda vai Dizendo assim No teu ouvido Não temas Que eu te ajudo Ai que coisa linda Jesus Não temas Que eu te ajudo Não temas Que eu te ajudo Além dele segurar Na minha mão direita Na caminhada Por onde eu vou Como ele já disse Que não vai me desamparar Ele ainda vai me incentivando Igual um pai Faz com o menino dele Ô meu filho Vá-se embora Pode ir Não temas Eu te ajudo Eu estou aqui E você pode contar comigo Pode seguir em frente Eis que envergonhados E confundidos Serão todos Os que se levantarem Contra ti O Senhor vai dizendo Esses negócios Pra gente na caminhada Os teus inimigos Que estão se levantando Contra ti Vão se tornar Vão se tornar em nada Ou tornar-se-ão em nada Os que contenderem contigo Sabe o que vai acontecer? Eles vão perder a batalha Perecerão E aí ele fala mais uma vez Porque eu, Senhor Teu Deus Te tomo pela tua mão Direita E te digo Não temas Que eu te ajudo Aleluia 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 Tchau Tchau, tchau.